Meu povo, eu tive um probleminha com a minha câmera, então eu vou gravar esse vídeo aqui em formato de áudio pra vocês, estou conferindo algumas imagens ilustrativas sobre o que eu tô falando, então peço a você que antes de começar o vídeo deixe o like, se inscreva no canal e ative as notificações e não se esquece de comentar aqui sua opinião sobre o assunto. Aviso a vocês que amanhã, 11 horas da manhã, deve ocorrer a apresentação do diretor de futebol Eduardo Freeland, o novo diretor de futebol do Bahia, ele que poderá também integrar esse projeto com a divisão de base e também sendo o executivo de futebol da equipe Tricolor. Além disso, a imprensa estará de volta ao CT Varstimacido depois de um longo tempo após alguns decretos relacionados à Covid-19, relatórios também do departamento médico do clube impossibilitaram a presença da imprensa nos meses anteriores. Enfim, eles estão de volta e já pegando o gancho sobre o Covid, o governador Rui Costa postou em seu Twitter uma informação sobre a capacidade da Arena Fonte Nova, de outros estádios da Bahia e também sobre eventos que terão aí a sua capacidade prolongada, no caso aumentada, pela questão da diminuição de casos ativos e também do número de internados em UTI na Covid na Bahia. Isso, graças a Deus, está acontecendo e que a gente possa ter mais e mais quedas nesses números e que a situação possa melhorar. A informação deve ser publicada nas próximas semanas para esse limite de públicos em eventos e também nos estágios de futebol para que ocorra esse aumento. Beleza, pessoal? Então, essas são as informações. Vocês vão conferir agora, pessoal, o desabafo do Lucas Mugni após a partida contra o Esporte, jogo em que o Lucas Mugni entrou e foi uma grata surpresa pelo seu desempenho. Vinha apresentando partidas muito abaixo do que o esperado do torcedor do Esquadrão de Aço. Ele vinha em queda em relação ao seu nível de futebol desde o ano passado e a expectativa em relação a isso era muito baixa. Ele vinha sendo questionado pela torcida e pelos profissionais de imprensa e nessa partida ele entregou muito no segundo tempo e foi aí, sem dúvidas, o melhor em campo naquele momento que ele acabou entrando. Ele concedeu a entrevista após a partida e você confere agora o desabafo do atleta. Tenho certeza que muitos não viram, então eu acho bacana de poder passar para vocês essas palavras do jogador. Vocês conferem e não se esquecem. Comenta aqui no vídeo e deixa o like também para poder fortalecer aqui o trabalho. É isso mesmo, Fabrício. Vamos aguardar os jogadores do Bahia saírem aqui para a nossa entrevista, né? E no momento os jogadores do esporte vibrando muito. César Lucena também aqui vai entrar para comemorar também com os jogadores. E o Lucas Mugni está aqui para falar com a gente. Camisa 19 do Bahia. Mugni, resultado complicado, resultado difícil diante do torcedor que está muito nervoso. E o Bahia agora decide sua vida no último jogo. Ah, a verdade é... Os jogos estão sendo o que foi o segundo tempo. A gente conseguiu virar o jogo, jogando bem, criando mais chances. Desconcentramos, gol, gol. Para o vestiário aí. Como é que você fala para a torcida ficar calma? Não. A gente, a verdade, dá o máximo. Trabalha. E vou falar uma coisa, esse é o nosso trabalho. Nós não podemos sair e falar, não, estamos trabalhando todo dia. Não. Esse é o nosso trabalho, por isso recebemos dinheiro. A verdade é que estou muito triste. Muito triste. O dado jogo nesse segundo tempo, você foi uma das peças importantes para essa mudança do Bahia. O que aconteceu, assim, para essa desconcentração tomar conta de vocês? E como é que fica para as próximas partidas? O pior é que a gente todo dia vê vídeo, fala. Acho que chegou o momento de nem falar aqui, nem falar lá dentro. Trabalhar. Entendemos, torcedor? Futebol, assim. Porque quando a gente estava batendo palmas para todo mundo, ninguém falava nada. Então, não podemos falar nada. E vamos virar, vamos dar a volta. Então, tá aí as palavras. Então, tá aí. Essas foram as palavras de Lucas Mugn. Espero que você tenha curtido esse formato de vídeo. Peço desculpas por isso que está aparecendo para vocês. E é isso. Um abraço. Peço seu like, sua inscrição, seu comentário. E é isso. Um abraço para todos vocês. Fiquem em paz. E nos vemos no próximo Compromisso por aqui. Um abração e tchau, tchau. Tchau. Tchau.